Eu não vou jogar em nenhum, eu vou jogar em um barulho. É um pouco melhor. O que você acha quando você está falando com a espinha? Você está pensando que você está falando com a espinha? Porque eu acho que eu tenho que falar com a espinha. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 . 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Boa noite, Kuki! 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia 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 Abre acai. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Oh, wow. I'm not doing too bad, I think. My shoes are wet, though. Yeah. I'm not doing too neat. I'm not doing too bad, I'm not doing too bad. I'm not doing too bad, I'm not doing too bad. I'm not doing too bad, I'm not doing too bad. I'm not doing too bad. Obrigado. 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 . . . . . . . . Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Ei! 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 Will! 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 Do you need some as well? I'm alright. You alright? No. I've had one popping up. 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 Thanks. Alright? I'm honest. I'm on it, I've had one popping up. I'm on it. Amém. 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 Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 Bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, bom dia 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 A ver? O que é isso? 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 Vem! 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 Vemала poach! Vem! 舞! Vem! 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 . 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 Oh no! Não, não, não. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?